Esse cara está querendo nos assaltar, nós temos que machucá-lo Oh meu Deus, eu estava aqui imaginando como você ia falar, seus dedos na frente, seu, seu, bandidinho de merda Vai roubar lá nas favelas de onde você veio, filha da puta Omba, na hora de dar umas porrada em você Galera, olha o que você é, bem-vindos a mais um vídeo, Punch Club, a série, vídeo O primeiro vídeo foi muito bem aceito, foi muito bem visto, então estamos aqui para continuá-lo Vamos falar que Copu, porra, eu sou o maior parceiro dele, eu compro as coisas dele Eu paro um crime para ele, o filha da mãe, ele não dá nem um dinheirinho para mim Não dá nem uma carne, carne que dá sustância Eu salvei a coisa dele Como assim? Vamos trampar aqui É aqui? Não, entregar pizza Trampa, vamos trampar Esse capacete gay de tigrinho, ah, miau Aê, trintão na conta, agora vamos tratar Vamos pagar porque a gente está podendo Come, pitiça Não, não, vou comer duas pitiça E dormir, porque o cara tem fome dormindo, eu nunca vi isso Dorme, 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 dorme Durma, filhinho do coração Acordou Agora vamos deixar bem sustância Aqui, carne Carne dá bem Olha aí, cheinho Prontinho para malhar 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 Aí, cara Deixa eu malhar aqui na tua academia Vamos começar onde? Aí, a gente vai fazer Velocity E Vigorzity Terminamos aqui nossa marombação Nossa, nós ficamos mais fortes Nós ficamos poderosos E agora nós vamos aqui para casa Comer o que sobrou na geladeira Ó, meu Deus, estão ligando para a gente Esse telefone velhão aqui Alô Ei, rapaz Espero que não esteja tentando focar em muitas coisas ao mesmo tempo Não tem problema ter mente mais focada? É, exatamente Você não acha que vale a pena eu tentar me aprimorar em tudo que é importante? Você pode tentar mais em meio a trabalhar, comer, dormir Ok, Frank Entendi Preciso me especializar só em uma ou duas coisas Você é um garoto esperto Continua assim, campeão Eu sou campeão mesmo dessa porra Eu mando nisso Vamos comer Comi pizza? Porque nós podemos perceber que esse cara é muito saudável Tivei pizza e refrigerante na geladeira desse f*** Eu sempre quis saber o que é essa pizza especial Caralho Ele coloca pimenta indiana Quer experimentar? Ah, beleza Vou ficar, vou ficar, vou ficar doidão Tá, pizza apimentada Eita porra Bugou meu Hã? Que porra é essa, viu? Não Você ouve um barulho assustador Meu Deus É o Leonardo Jacaré Bill É o Bill 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 Puta merda Seu Monlee E Bill Ah, perdemos Ih, beijolona Ih, já era Ai, é por isso que tuas pés tá extinção, né, seu lixo Ó, olha aí Olha aí É por isso que você tá extinção, né, Jacarezinho Nossa senhora Depois que fica em extinção, não sabe porquê Nossa senhora Olha esse escombo, cara Nossa senhora Nossa senhora Tá extinção e não sabe ainda porquê, né Né, bichinho Ai, ai Ai, ai Eu sei porquê, eu sei porquê Vou fazer uma bolsa com teu pelo, filho da puta Olha aí Nossa senhora Você quer virar meu casaco? É treinamento do Seymourly Quem quiser comprar É, é, é Custa Porque custa treinamento e dedicação pra você bater em jacaré Lá na Ur Lá na Rússia eles batem urso Pode bater, rapaz Aqui nós batemos em jacaré Jacaré ninja, hein Pra você ver que aqui Que aqui é Bra-R Aqui é BR Porra Olha Ai Ai, esquece Calma, calma Aê, vamos arrebentar a força desse jacaré Nós estamos com a barrinha cheia Nossa senhora Arrebenta a força desse jacaré Só bate Só bater Só bater Só bater Só bater Só bater Só bater Só bate Só bate Aê You win Ganhamos, rapaz E... Ganhamos nada Ganhamos porra nenhuma Ganhamos oito Negoci Essa luta foi boa Derrotar o Bill Volte depois Meu irmão Mark Ah Vou ter que lutar Com os quatro jacaré Isso mesmo Jacaré ninja Ah tá Eu tava drogado E foi Que esse aqui é o bom É o bam bam bom Bom Isso é bom Bom Agora nós vamos aqui Comprar comida É, eu já quebrei o ladrão Porque eu sou fera Eu sou mo... Eu sou bichão, véi Você é o bichão mesmo, hein Comprei o refrigerante Porque eu sou pobre Eu podia dar uma trampada Mas eu vou dar uma descansada A few moments later Vamo lá Bonezinho de tigrinho Podia colocar uma música aí, né Não Ei, amigo Pode me ajudar Tá, eu tô indo já Ah tá Partiu O que você quer, rapaz Vamos lá Ah, explicou pra caralho Ah tá É pra eu ajudar ele Puxa ferro Vai, amigo Vai, amigo Vai, força Aprende aqui com os treinamentos Do Sem Amolir Olha só Obrigado Eu vi você treinando Você parece ser um bom lutador Olha Só quebra uns outros Então você vai se interessar Põe aí Você sabe alguma coisa Sobre os combates supremos Você fala Passei tudo Minhas lutas são sempre supremas Se quiser ganhar dinheiro De vir visitar esse lugar Beleza Não, não vou visitar Mas tome cuidado Você pode se machucar feio Durante Eu já vi Que se eu for nessas lutas Eu vou apanhar Então é melhor marumbar aqui Vamo nessa Ih, tá cagando de fome Então eu vou lutar Luta 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 Ih, é fraquinho Ih, rapaz Ih, rapaz Vamos chegar na voadora Na voadeira Opa Opa Ih, já quer Já quer apanhar Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, já tá apanhando Ih, já levou no saco ali Opa Ih Esse cara parece o Spider Silva E ganhamos E é com essa vitória, galerinha Ó E aí Você aí Meu nome é Roy Essa luta foi demais, cara Você sabe que eu ganhei de lavada Acabei de ganhar de lavada E você não tem que você Você precisa dar uma relaxada Um amigo Olha, eu tenho um amigo Legal, parceira Bora Talvez de duas ou cinco cervejas Beleza Boa noite Ah, o que é assim? Olá Eu queria te fazer uma pergunta Você sabe o que é autodestruição? Alô, Akbar Alto o que? Eu prefiro alto aprimeiramento Como o cara me ensinou Aprimeiramento Tipo o que? Aumentar músculos Ganhar dinheiro Um casarão Um carro do ano Você sabe que as coisas Que você possui Acabam possuindo você, não é? Olha, eu só quero beber Mais umas cervejinhas E ir pra casa Não faço ideia mesmo Do que você quer de mim Você é meio lerdo pra lutador Não acho Você quer Não é uma cicatriz Nossa, eu vou morrer sem elas Ah, mas foda-se Street Fighter, olha só Tá, eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Pessoalzinha Deixa eu só pegar minha técnica Minha técnica Uppercut Não Falou, galerinha Poupa Tipo Chutsu Do Naruto Falou Páááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá